Bem-vindos ao canal, vou mostrar neste vídeo como criar um wallpaper para celular, criando uma arte estilo planeta com efeito Swirl. Usaremos apenas o aplicativo gratuito PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 600 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o app PixArt, toque neste botão. Escolha a sua foto que será usada para fazer o efeito Swirl, pode ser qualquer tipo de foto. O que mais irá influenciar no resultado são as cores na imagem. Vá em Ferramentas. Depois em Deformar. Aqui você poderá usar essas três ferramentas para deformar a imagem. Basta tocar duas vezes em alguma delas. Aqui você irá controlando o tamanho e a intensidade das ferramentas. Para aplicar o efeito, basta arrastar o dedo em cima da imagem de forma aleatória. Você também pode tocar na imagem e segurar para ter resultados diferentes. Vá na ferramenta. Recortar. Toque na opção 1 laço. Escolha a forma redonda. Selecione a parte da imagem que será aproveitada. Vá na ferramenta. E-Sticker. Pesquise, por Black Circle. Escolha essa imagem. Redimensione a imagem perfeitamente em cima da outra. Aqui em Opacidade, coloque o valor em 75 para colocar um pouco de transparência. Vá na ferramenta Borracha. Use a ferramenta, Apagar, para fazer o recorte da imagem. O objetivo aqui é desenhar a sombra. Faça um recorte suave, aumentando o tamanho e diminuindo a intensidade. Vá novamente na ferramenta, E-Sticker. Pesquise por, White Circle. Escolha essa imagem. Redimensione a imagem perfeitamente em cima da outra. Aqui em Opacidade, coloque o valor em 65 para colocar um pouco de transparência. Vá na ferramenta Borracha. Use a ferramenta, Apagar, para fazer o recorte da imagem. O objetivo aqui é desenhar a luz. Agora vá na ferramenta, Fundo. Vá na opção Tamanho. Escolha a proporção, Instagram Soi. Agora vá na opção, Imagem. Toque neste botão para procurar uma imagem. Vá em Pesquisar. Pesquise por, Yabai, Galaxy, Background. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione a imagem do planeta. Vá na ferramenta, E-Sticker. Pesquise por, Yabai, Ring, Planet. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione a imagem. Coloque o valor de opacidade de 75 para colocar um pouco de transparência. Vá na ferramenta, Borracha. Use a ferramenta, Apagar, para remover uma parte da imagem. Para finalizar, vá em, Ferramentas. Depois em, Ajustes. Vou deixar na tela os valores que usei. Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like, e se inscreva no canal.